Olá pessoal, vou jogar Kameiko mais uma vez aqui, solo Q Por si é pra não cair Serp, porque se cair Serp eu vou focar Se cair Serp ele vai ser o primeiro que eu vou focar, essa merda Não gosto de boneco, mas nem ferrando, só tem stun essa merda Sim E ele vai atacar aqui, que eu conheço ele de longe Sempre tem Serp nesse modo Nossa, iiii, já perdi O cara vai tá fido, os caras fido o cara lá Eu tô de tanque, pois é, né Tentar ficar pelo menos em quarta aqui Ah, mas não é ruim você ficar em último? É ruim você ficar em último, né Mas pelo menos você conseguir ficar entre os melhores Acho que é quinto, sei lá, uma corretiva assim Tá ótimo, mas você já ganha ponto Não precisa chegar em primeiro, tá ligado? Nossa, os caras se solando, olha lá Nossa, cara O que que aconteceu aí? Eu não gastei essa habilidade não, tá louco o jogo? Nossa, tem na moita, tem na moita Vou ser solado Os presentes não aparecem, mano Os caras, os caras sempre caem nos onde tem mais presente, né Cadê os caras? Eu não devia ter posto esse negócio de cura Cadê os caras? Ih, vai em mim Nossa, véi, só tem eu chinesa E aí? Chinesa parece que matou o cara Ou é chinesa ou foi aquele cara lá em cima Vamos ver qual dos avessos lá Mano, essa chinesa tá muito dano Eu ia ser solado ali Vai chinesa, só olha esse cara, mano Você consegue, mano Nossa, quer ver que ela vai errar ainda? Vai chinesa, caramba, chinesa O louco chinesa, cara Você tá de chinesa, mano Só olha esse cara e rouba o negócio dele, mano Você vai vir pra lá Você vai vir pra lá Boi, 24 pontos Só porque eu fico em terceiro Olha, tá vendo? Não fala pra você Eu vou vir pra cá Pra você Vê ver Eu vou vir pra lá